Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender duas coisas bem da hora. A primeira é como utilizar a câmera do smartphone como webcam através de uma ferramenta simples, gratuita e muito eficiente. E a outra é como melhorar a qualidade do seu fone de ouvido com apenas um toque. Isso mesmo, um toque. Lembrando que se você gostar do conteúdo deste vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal para continuar acompanhando as minhas dicas e compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes para que eles também tenham acesso a esta informação. Bem, considerando que as câmeras que vêm no notebook são geralmente péssimas, limitadas a uma resolução de 720p, a ideia de usar a câmera de alta definição dos smartphones como webcam é uma excelente alternativa para melhorar a qualidade da sua imagem durante uma transmissão ao vivo ou uma reunião, sem a necessidade de gastar quase mil reais para comprar uma boa webcam de alta qualidade. Para conseguir utilizar a câmera do smartphone como webcam, temos que utilizar uma ferramenta gratuita chamada Camo. Para utilizar o Camo é muito fácil. Basta instalar o aplicativo no smartphone e o programa Camo no seu computador Windows ou Mac através do site rankbait.com. Para estabelecer uma conexão sem fio entre a câmera do smartphone e o computador, basta clicar nesta opção, entrar no aplicativo Camo, clicar neste sinal de Wi-Fi e escanear o QR Code do computador. No programa Camo você tem a possibilidade de alternar entre as câmeras, trabalhar com resolução, zoom e de fazer vários ajustes na imagem. Para utilizar a câmera do smartphone com essa imagem em qualquer aplicativo, é só selecionar na opção vídeo a câmera Camo. Bem, chegou a hora de te mostrar como é simples e fácil melhorar a qualidade do seu fone de ouvido com apenas um toque. Para isso, basta entrar no aplicativo XVQ e ativar essa opção. Você vai perceber que o som ficará mais alto e com mais qualidade devido à equalização aplicada. Forte abraço, fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.